Eu não sei porquê, mas às vezes a gente esquece que tá tudo bem não ser perfeito Hoje eu não fiz nem metade das coisas que tinha planejado, que tinha programado Mas tudo bem, tem dias e dias, a vida não é só trabalho Eu sempre tive a mania de querer ser o melhor, do melhor que dá pra ser Me cobro demais e pago preço até demais Tudo bem demorar pra acordar, tudo bem hoje não ir malhar Parar um dia não vai te matar, só vai te fazer melhorar Tudo bem não ser perfeito, tudo bem ter esse direito de descansar E de tirar um tempinho pra si que seja Tá tudo bem Ninguém é perfeito Tá tudo bem A última vez que eu me deixei curtir um dia sem me preocupar com nada Eu nem sei Sinceramente Eu nem sei Tudo bem Tudo bem Tudo bem Demorar pra acordar, tudo bem hoje não ir malhar Parar um dia não vai te matar, só vai te fazer melhorar Tudo bem não ser perfeito Tudo bem Ter esse direito de descansar E de tirar um tempinho pra si que seja Tá tudo bem Tá tudo bem